Música Pelos poderes de Grayskull Na nada vem, desculpa Rio de Janeiro, mais uma festa sensacional tocando o Hulk É a nata das mulheres mais lindas na festa Do filho de Eike Batista Thor, 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 Thor Tá valendo? Levanta todas as mãos, nega a torre da vida Movendo na cintura, assim meio fracida Com movimentos sensíveis Vai rolar um delivery aqui, eu tô achando Olha essa limusine que tá saindo de mulher gostosa Isso aqui tá parecendo um rodízio, bicho É a nata da sociedade É bi, não é mi Isso é bi Ah, vai te catar Quem isso vai bater na minha cabeça? Ai, ai, uuuh Festa da aula da... Bé, bé, bé Se der mais uma, eu vou parar de gravar a matéria Ai, ai, ai Ai, desculpa Bati na cara da mina Ai, 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 desculpa Querido repartor Vesgo, no meio do caviar existe uma farofa Olha só quem tá aqui As fãs de Dulce Maria Vocês preferem salgado ou dulce? Dulce, dulce Essa é a piada Dulce e salgado Vai te catar Só a piada do cara Olha só É Você já foi multada? Ainda não Então vai ser porque seu farol tá aceso aí O que você tá fazendo sozinha na festa? Gente, eu não posso falar Você fechou o marido em casa? Eu vim fugida, eu não posso falar Fugida? Onde tá teu marido? Ele tá na China Beijo, pior Ô, acolhão Foi bombada a China Mais uma carioquíssima aqui em festa Carioca com o pai Você pode dar uma volta? Olha, 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 olha Você é funkeira? Não Você desce até o chão? Não Vem Olha, sobe Que bem Isso, você está louco Desculpa a falta de respeito Mas a gente queria te chamar de cachorro Olha isso Que pão de açúcar é esse, meu irmão? Quanto custa a ficha? Que ficha? Pra ligar na orelha Mas minha orelha é bonitinha Vai chamar da Cobrana? Se você tá na pior Qual é o seu nome? Ayla Mara, você já tá completamente É... Começa agora uma câmera de outro ângulo Câmera Nã Atenção, você está vendo a câmera Nã É a melhor câmera de todos os tempos A mulher ainda tá louca Câmera Nã Com exclusividade É a câmera vista por um ângulo Que você nunca viu na sua vida Olha o ângulo que o anão tá Para com isso Essa foi mais uma câmera Nã Aqui no Pânico na TV Quem é você? Olha só Mãe é maravilha Você não tá sabendo não? Não Parece personagem do Zorra Total É a Mari Bitoca Mari Bitoca Pode pedir uma gentileza Não me abraça que a gente não tem muita intimidade Olha o tamanho dessa mulher Cláudia Raia Vai ter muvuca ou Regina Cazé? Regina Cazé? Vai ter uma loucura Xixi no Porsche agora Obrigado Porsche Quanta mulher bonita chegando nessa festa Dá uma voltinha Carol Furacão Olha só Carolzinho Olha que peterraba bicho Se essa fosse a tua pretendente Se você tivesse que dar uma cantada nela Qual cantada seria? Vai lá É muito prazer Paulo Sérgio e Lucena É que eu gostei da sua pessoa Gostaria de conhecer você melhor Será que havia condições de a gente marcar em conta? Não Não Tomou balão o bigode Você não beijaria o bigode dele? Não Você beijaria o bigode dela? Eu beijaria Passa a linha no bigode Vai lá Faz tigrão, tigrão Bigode não vai ficar no zero a zero Olha quem veio pra festa do Thor Michael Jackson Ia não sentir nada Você não sentiu o martelinho do Thor? Isso é martelinho? Quantos milhões Eu? Ei, sai fora Quer beijar na minha boca O Amin foi o cara que mais pegou os integrantes do Pânico Agora só falta o impostor É verdade Um recado pra sua namorada Toma no meu de seu c*** E porcaria é essa Isso aqui é um macaco Rapa Assume pra gente que você tá de macaco porque você gosta da banana Que festa maluca é essa? Tem um Amin Tem um macaco E você não é de dólar Eu também Me homenagem ao nosso amigo Rick Martin Vamos lá na festa Bolinha ou chum Que? Bolinha ou chum Bolinha eu te amo Parece Bolinha? Sei, sei, sei Claro Enquanto o Tucano Hulk tá com Amin Olha com quem que eu tô Vocês se pegam há quanto tempo? Seis ou dois Mas é normal assim a mulher ficar com mulher? Super normal Você pode mandar um abraço pra Cassieler? Abraço Cassieler Abraço Simone Abraço Maria Gadu Maniquete Sagrada Uma voltinha Uma voltinha Manda um abraço pro Tonhão Que Tonhão? Aquele que te comeu no caminhão Deixa eu fazer uma pergunta agora é sério Você conhece o Frank? Que Frank? Aquele que te encoxou no tanque? Eu não sabia que o pão de açúcar tinha tomado sol A sua calcinha é espacial? Tá chegando Não, porque sua bunda é de outro mundo Qual é o seu nome, linda? Tati Quebra barraco Levanta com a fofo Tati, levanta com a fofo Fala assim Eu quero Uma linguiça Não, eu tô bem alimentada, tá tranquilo Já tá comida? Pode dar uma voltinha? Olha só que coisa chica E repórter vesgo Oi Você quer aparecer? Eu quero aparecer Então nós vamos embora agora, obrigado Tchau Volta semana que vem com outras gostosas Olha quem tá aqui Tô gritando por quê? O que Kleber Bombom está fazendo na balada? Kleber Bombom Por curiosidade, a fórmula de Bhaskara Pra humilhar Ah, isso daí eu não sei Pra humilhar agora Disco de Newton, quantas cores tem? Também eu não sei Presidente da Líbia Era o Bilado, né? É um gênio da televisão brasileira Rapaz, eu vi a Mirella Sabia lá no porcão Cuquei, cuquei Já pegou a Mirella? Porque já Já pegou Será? O Bambam já foi lá Olha que loira bonita Olha que loira linda Que loirão Que gostei Meu Deus do céu Dá uma voltinha, uma voltinha Deixa eu fazer uma pergunta Se trabalha em circo Não É um espetáculo Essa foi péssima Vou inventar uma da minha cabeça agora Olha lá, se abre aqui no mesmo Você gosta de cabelo? Não Eu vou apresentar o... O meu cabelo de palhaço Tchau, cara Nossa Ai, ai Tem namorado? Alguns Alguns? Pode encaixar mais dois aí na lista? Vocês não Por quê? Porque não Quem é você? Laisla Olha só Que belo pirulito De onde você é? Do Canadá Você é poliglota? É Você mete a boca em todas as línguas? Todas não Você gosta da linguinha automática? É legal, né? Ai meu Deus, como é que faz? Cobre, cobre O que vocês não faz? O que vocês não faz? Lá vai ele Olha só Ele começa a levantar Não levanta É um idiota Por que ele faz isso? A mãe dele ele não faz Posso beijar você? Não, você é isso O que você tá fazendo? Pede pra... Inferna ele Põe uma camisinha de força Pelo amor de Deus O que você faz essas coisas? Sério Eu tô te perguntando agora De amigo Ai, muchacho Fala assim, ó Eu sou Laranjinha Que é o Meu nome é até pequeno Você é pequeno pra Quer dar, compreendeu? Valeu Grande Jackson 5 Se você soltar um pum É carnaval o pão inteiro, viu? Isso daí é velho Fala uma melhor então Será que é silicone? Ô mestre, por favor É silicone ou é natural? É natural Vamos ver se é natural Baixa aí É natural É natural Você acha que se colocar queijo em você Você vira X-Princesa? Nossa, velho Morde a empada aqui Parabéns Quer a peruca do chupa ou não? Ela entrevista 30 gostosas E termina na empadinha Amor, eu te amo Você sempre vai ser a minha princesa Você ama a sua mulher? Muito Então pra encerrar essa matéria Eu gostaria que você explicasse O que significa isso aqui, ó Eu queria mandar um abraço Até domingo que vem E você, querido telespectador Tire sua própria conclusão Pra acabar a matéria Eu preciso ligar pra casa Ebrar o celular Irmão Alô Oi Acabou aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí